Na minha geração, e eu nasci em 78, na minha geração ainda se vai apanhando quem leia o papel, mas mesmo assim não é muito comum. Eu não tenho pessoas próximas, não conheço pessoas próximas, tenho o hábito de comprar o jornal. Mas nem sequer ter uma assinatura digital de um jornal. Mas fazer o que eu faço, que é ir vendo artigos aqui e ali de jornais nacionais e estrangeiros, ler o cabeçalho das notícias, aqueles resumos e nem sequer continuar a ler o resto, não sei como isso interessa mesmo. Isso é o mais comum e creio que a maioria mesmo das pessoas é o que faz, seja qual for a geração. Mesmo na minha, imagino então nesta dos minutos, nem sequer estão ao trabalho de ir por exemplo para a página do público ou do Expresso, ou quer que seja, ver o que é que estão a dizer, vão recolhendo o Facebook e aí temos o problema das fake news e da capacidade de estar realmente a filtrar aquilo que estás a ler. Se for preciso, até tiram notícias do YouTube, de algum canal, de alguém que esteja a dizer alguma coisa, e tal, ou do Instagram. A rádio, sim, eu ouço bastante, mas também são poucas as pessoas que eu conheço que ouvem, por exemplo, a TSF, que é uma estação eminentemente ou manifestamente informativa, mas o principal foco deles é a informação, que eles fazem outras coisas e passam excelente música quando passam, ainda que passam pouco. Também não conheço muita gente que ouça a rádio com o objetivo de estar informada, mais que o objetivo de passar o tempo, de sempre ter, quando estão no trânsito e por aí fora, quando estão a tomar banho ou a arranjar-se de manhã. A televisão, caramba, há de mais. E é um vício tremendo, mesmo na minha geração, a maior parte das pessoas chega à casa, tem a televisão ligada, às vezes só para ter companhia. Uma coisa que eu noto é que há muito pouca capacidade de filtrar junto do que estão a ver. Vêm por ver, fazem um zapping, há uma coisa que parece interessar, nem que seja uma série. Não querem saber o que aconteceu antes. Interessa-se a estar entre ti, sentam-se, ficam a ver aquele bocado. Há um filme, ficam a ver o filme do meio até ao fim. Mesmo agora que é possível voltar atrás, poucas são as pessoas que eu conheço que estão a trabalho de pôr o filme do princípio para perceber o que é que se passa na história. Não se preocupam em saber se o filme é bom ou se... Tem é que ser mais ou menos uma coisa que se entendam que é ligeira. Por exemplo, a minha irmã mais velha é incapaz de ver qualquer coisa que não seja uma comédia romântica ou tem que fazer rir ou é leve e o argumento é A vida já é muito difícil, já é muito dura, não quero ver coisas mais difíceis. Então e pensar? Coisas com mais substância. Não que a vida é muito dura já. Isso faz-me confusão. Essa capacidade de filtrar, seja qual for o canal. E na televisão isso é mais gritante ainda. Filtra-se ainda menos. Na internet filtra-se muito pouco. Muitas vezes por incapacidade de reconhecer o que pode ser verdade ou não, do que é bom ou não e falta de sentido crítico é um dos fatores disso. E na televisão é... E na televisão é... E na televisão é...